Desde a última terça-feira já está em funcionamento a UTI pediátrica do Hospital Municipal em Governador Valadares. Dez leitos foram credenciados e habilitados pelo Ministério da Saúde. A unidade atende mais de 50 cidades da região. O Hospital Municipal de Governador Valadares recebeu a habilitação para o funcionamento da UTI pediátrica, unidade de terapia intensiva. A homologação foi autorizada pelo Ministério da Saúde em março deste ano. Em um novo local dentro da unidade, o ambiente para atender o público a partir de um mês de vida até os 12 anos oferece mais conforto e segurança para os pacientes e também aos funcionários. E já tem crianças sendo atendidas. Estamos como sempre com uma taxa de ocupação alta, sempre em torno de 80, 90% de taxa de ocupação. Hoje nós temos dez leitos de terapia intensiva e hoje, por exemplo, estamos com nove leitos ocupados. E temos dois leitos de isolamento que estão para as doenças infectocontagiosas, que são crianças que não vão poder ter contato com outras crianças, tipo doenças respiratórias, doenças virais que não podem ter esse contato, e crianças imunossuprimidas, que é o isolamento reverso, que a gente fala que elas têm que ficar protegidas de contato com qualquer outra criança, outras pessoas, sempre entrando com equipamento de proteção. Para o funcionamento, a unidade precisou passar por adequações na estrutura física e, lógico, agregar equipamentos conforme as exigências previstas pelo Ministério da Saúde. O prazo estipulado pelo órgão era de seis meses. A UTI pediátrica funciona no terceiro andar do Hospital Municipal de Governador Valadares e os atendimentos começaram na última terça-feira. Mais de 50 cidades da região serão beneficiadas com os atendimentos e 100% pelo SUS, Sistema Único de Saúde. Só na ala de UTI pediátrica, há uma gama de profissionais para atender aos pacientes. Aqui a gente tem uma equipe de cerca de 10 pessoas por turno, né? Nós temos normalmente durante o dia e pela manhã dois médicos, dois enfermeiros e cinco técnicos de enfermagem, mais o pessoal da fisioterapia. E aí à noite fica um médico, um enfermeiro e os cinco técnicos, em torno de sete a dez pessoas por turno. Obrigado.